E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Eu sou um louco, tô com a minha plateia, eu não faço eles gritar, eu toco o coração da plateia Toca o meu, me faz rimar melhor que o teu rimado, eu sei Que cê falou, que não tinha mais flecha na minha aljada e o rei Que cê falou, que tava no trono, me transformou no meu professor Não, 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 rei pra mim é só Jesus, o resto é usurpador Desde 600, hoje eu te bato, você aprende, eu não me acato Esse é o relato, de um MC que faz MCs como você vira mato Você tá entendendo? Ah, me não me engano é repeto Tô rimando igual casuza, minha piscina tá cheia de barreto Cheia de barreto Com um fogo que flui, você sabe que eu vim do gueto Pelo que mostrou o cartelo ruim Jesus não é rei, mas eu respeitei toda sua fé Como cê fala que ele é rei, rei é pouco pra o que ele é Não, depende do que é o trono, por isso que eu vim no sério Depende do ponto de vista, da vista do ponto e do que é seu império Por isso que hoje eu te mato, e agora se entra em guerra Jesus que é o rei do céu, respeita o guri que hoje é rei na terra Rei na terra é Lúcifer, você não entendeu? Se você quer ser um inimigo, você se fudeu Sabe por que que eu represento a plebe? A rima que eu faço, ela te serve O Lúcifer tá dentro da viatura Seu Lúcifer, tá dentro de uma série Pode ser Ou dentro de um bar, ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se apoia, você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa, é o rei da terra, chama do Lúcifer Pra que sou o demônio da tua mente Eu sou o anjo que toca coração Que salva a alma Eu sou o anjo que fez improvisação Meusada nessas palmas Sabe por que? Faço pistola e parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme, pecador Mas me torno tudo com um mac na mão Você quer estar Se torna tudo de um colomão Ideia de amigão Você já tá ligado em mão na dita Você vem atropelando Porque não chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento eu sou alto Mas mesmo assim eu sigo atirando Hoje você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquilo, visando aqui na city Você acha que é todo o trio A ele, tô entrando lá nesse beat Mas você não sabe o que é isso Então estrada aí, aprende a contar Sem maldade, mano Eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a tirar E mano, sem maldade Eu provo que minha rima é brava Mas de escada A banda que é algo Quem vai limpar o resto Salve algo Mas o senhor é bom, Bob Pode ser homem, França Você é loco Não adianta quem ficar pra limpar As lambanças, quem faz é nóis É o hip hop Você não sabe, bota a vida pra enjeira Eu não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou um pique bagunceiro Sem maldade, camarada A lambança já tá no hip hop de miliano Desde os MC que pagam a diagressão De mulheres, amigos, façapando E isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de vereda Você apoia a lambança Então sou venice, te limpei com flor e preta Quem é um gris de mina Toma já de quatro quina E quem não chega e manda verso Mas a massa, mano, é já de quatro rimas É o é, ô, 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 ô Tá tudo bem? Porque hoje eu tô de trampa Quer dizer que eu vou aler Legal o seu suporte E na hora que cês acham essa rima forte Vou reacelerando, ficou assim com a crise Eu vou morrer sonhando Mas eu vou morrer creme Pra bola pra 살 Eu não quero te beijar, tá suando e na função Doidinha sobe a boca, já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, por isso se prepara Eu escolhi pisar o pé, só que em cima na sua cara Big Mike falou que tu me assistia, mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não cabe na televisão E você é irmão, eu sou esperto, não é culpa sua O vacilão aqui filma de perto Minha rima continua, mas pareceu picão Filma ladroto lá na rua A do outro lado da rua vai ser minha vez É um enquadro pai de quatro, matando os três É claro que não dá pra ver o picão na televisão Porque minha rima é de outras dimensões E já você não cabe dentro delas E sinceramente você apanha na favela Picão na televisão, na verde ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal É rima é o meu sem sinal que eu falo pra você Falou que ficou de quatro, eu não entendi do proceder Não mando descanso eu te dizer A única coisa, quatro dias, abusa que deram pra você Puta que pariu, eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco Pra ter fetiche comigo Pra parar de matar que eu sei que eu te mando parona Que sabe mano que eu tô amarela Sabe mano que eu te mando parona Eu sou Norbit Pra ter fetiche com a bobozona Pra ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor Mas quem fala isso é a rasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo respeito Cê vai pro poder do seu irmão jogar lentinho no seu chefe Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo pra do O Johnny e o Norbit Porque ele adora Cai de boca no peru Vai ganhar improvisado Porque você tá cavando Que que vai ser amassado Juro minha porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo Que o prado foi eliminado Então está tranquilo Pra palha do favelado Porque não adianta Ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas fala em Niterói Eu me concentro Sabe muito bem Que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô adentro Olha quem me fala que eu tô amassado O Johnny e cara pra dentro Vou parar em Niterói Não pivete Eu vou lá na batalha Do cut ao kit Não quis de pet Se eu brinde que eu tô no beat Eu vou bater montando De SP até me kit Minha cara é amassada Essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é meu mano Pegar é pra dentro Que ela driva esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade Speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que cê tá perdendo Com a própria rima Que própria rima Não mando Deus eu te falar A novidade é você Conseguir rima devagar A novidade é que na função É que será O pai tá do falou que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano Vou fazer uma improvisação Pode bater um cut e te arrebenta Eu queimei devagar E te batei na marcha lenta Esse é o proceder Marcha lenta Combinou com você Meu mano Eu mando o show Tô transado Fuma no fone É fácil fazer de pide flow Seu nariz Aquele jeito pai E aí Joga no passo Não me cura mesmo Joga no choro Mas se cês amam essa cultura Como eu amam essa cultura Gritem Libre pop Libre pop Se cês amam essa cultura Como odeia de madura Gritem Ele 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 Todo mundo viu que ele teve Esse fim de desafiar O cantificou de cantinho Eu não tô entendendo Passando esse bagulho Que eu te mando aqui no sapatinho A próxima vez que você mandar o filho Pra me bater Pelo menos quando dá o tap Quem vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem duas condições Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Tem duas condições Não precisa de grito não Porque agora eu vim pra poder Executar um vacilão Porque cê sabe que a gente não é forte 11 repetida E suas quatro rimas foram orotes Aê NGC Eu também vou 3G Cada um do bem tão bravo O nível dos ODG Aê Quem tá gravando é o vídeo Cê mata vacilão Aê Jhonny Não comete suicídio Cara de vacilação Meu mano Que eu sou incrível Pra aumentar Eu vou aumentar A voz Aumenta o nível Vou falar pra tu Meu mano vai tomar no cu Japones do caralho Vai comer o peixe cru Eu vou comer o peixe cru Tá tudo bem meu mano Eu vou da noite até a sul Mas eu sou japonês do MC Só que hoje nem é rodízio de peixe É rodízio de frio Sou MC Jones Se o FIFO seu Geraldo vai ficar com fome Geraldo vai ficar com fome Você é muito fraco Vem batendo o nosso Eu sou passada no caralho Eu tô armado Você é meu alvo E eu tô calmo Então até a palma Você até falou Que vai me enterrar Em sete palmas E depois eu vou bater Umas oito palmas Tá tranquilão Talvez eu faça isso E depois disso Manda uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito Que vale todas as palmas Da tua vida Você vai nessa casa Como que é que é que é que é Vou falar que agora Você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como Trocar se tá ligado Eu vou te amassar E eu não preciso abaixar Meu calão Até porque você vai ficar no chão Com certeza você sabe Que é essa situação Te derro com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Que tá nessa guerra como é Eu vou te bater E com certeza não tem como você passar Porque você vai botar de ré Cadu bem o ponto com a fé E ponto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que você tá ligado Que o padrão tá te amassando Olhei no seu olhar E no momento eu temi Eu já falei pra você Vem calma e respira O que eu disse? Vem calma e respira F 살�elar Muita Vem calma e respira O que é aqui Vem calma e respira Quando chegar na linha de chegada, chegou em lugar nenhum Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense, vem cá já tá correndo, respirar Alebra e se cansa, tátaruga vence Só que eu perdi pra sempre respirando Corridos dos meus mando que rima Eu já vou mandando você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando Um cante e tenho três pulmão Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho três pulmão, eu tô sempre mal Demorou, você tem três pulmão Eu tenho três coração Eu não entendo dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue se aliviar do meu parceiro Porque quando você rima, você mente Vem cá, tenta vacilão Você tem dois pulmão é aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza que o meu mano que se regressa Tem três coração? Ei, um bom café Mas nem tomando café você se expressa Ei! Sabe bem o que eu faço? Vou pensar a ligação, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for chegar pra casa, calminha, eu vou tomar uma xígara de chá E não vai ter como que eu vou te batendo E você sabendo que o cara não tá passando seu carnal Até porque rima no bolo, você rima mal Qual que tem essa bolo, você me encaixa no instrumental Pra ter que me aporte com uma coisa, meu Hoje eu expresso também a noite, é por meu funeral É por meu funeral, é por isso que eu faço meu amizal Cê tá ligado? Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado? Que perto da meia noite, eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado e o bravo em cima do caixão O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ai que eu faço meu caixão, ai sim eu bom rapidinho pro inferno Que que eu vou falar pra voce Pra começar é o seguinte Ó vai se f… Sem maldade eu não fazer a rima e faça acontecer Dois rounds seguidos de pura rima clichê Gordinho sem aquilo eu sou isso Eu sou um kkor E guarda-patuca, eu não tô querendo saber É batalha de sangue, o que que aconteceu? Cresci no seu King Boy, eu tô fazendo jorrar o seu Tá entendendo? E você tava anonimado Eu também comecei, não comecei no campeonato Cê acha até de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado Eu vou acabar com o chão, cê tá entendendo É pincar tudo em você, aê Eu nunca subeste nem ninguém Se eu eu vou achar que eu não tenho pra trocar também É pincar tudo em você